Vamos, enquanto isso a gente vai acompanhar a primeira parte de uma jornada incrível do Christian Dmitrius até o continente mais gelado do planeta, a Antártida. E pra dar início nessa viagem fria e misteriosa e belíssima, o Christian foi até Ushuaia, o sul da Patagônia ali, pra se preparar pras águas geladas e fazer a travessia pra passagem de Drake até chegar ao seu destino final. Mina! Claro! Posso chamar essa matéria? Por favor, Mina! Isso é incrível! Antártida, no ar frio, mas no ar. O continente gelado, onde a natureza reina intocada. Um lugar que guarda mistérios e vidas muito curiosas e diferentes debaixo da linha da superfície. Neste planeta incrível, nós vamos até a Antártida, um ambiente extremo que desafia a resistência humana e inspira a exploração científica. E minha missão nesse continente não é apenas explorar a sua parte terrestre, e sim mergulhar em suas águas geladas, onde a temperatura pode chegar a menos de zero grau. O Chuaia é uma cidade fascinante. São montanhas, lagos, rios e geleiras que estão por todo lado. As temperaturas médias variam de um grau no verão e menos dez no inverno. O Chuaia também recebe muita neve, o que atrai também turistas que buscam esportes de inverno. Localizado próximo a Uchuaia, está o Parque Nacional Tierra del Fuego. Que oferece paisagens deslumbrantes, montanhas com picos nevados, grandes lagos, áreas de mar e também florestas subantárticas. Esse aqui é o Glaciar Martial. Toda a água do Chuaia vem desse bloco de gelo. É muita água. Minhadinha. O fim do mundo. Delícia. Que visual. Mas como o meu objetivo na Antártica é mergulhar, eu aproveitei minha estadia aqui no Chuaia para poder conhecer as suas águas e testar todo o meu equipamento. E esse aqui é o famoso canal do Beagle. A ideia aqui é me preparar para os mergulhos nas águas geladas da Antártica. As águas aqui variam entre quatro e oito graus. Então hoje a gente vai sair, testar o equipamento, vou me preparar, vou entender como é que é mergulhar nessas condições, realizar os primeiros mergulhos como preparação, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para descobrir aqui. Para navegar no canal, nós fomos de veleiro, com o capitão Mickey e o nosso guia de mergulho experiente Mariano. O que tem a história do canal Beagle? A primeira história é dos povos originários, do povo Aux, o povo que vivia nesse lugar. Era um povo canoeiro que construía suas embarcações com árvores e percorria tudo isso para buscar caranguejos, pescar. Muitos anos depois, chegaram os homens brancos e andaram por esse lugar com o capitão Darwin. O capitão Darwin, com o veleiro, que também teve muitas informações de tudo o que se passava neste lindo lugar. Sobre tudo o que passava neste hermoso lugar. Uma curiosidade sobre esse canal, foi chamado de canal do Beagle. Beagle é o nome da embarcação que trouxe para essas águas e para esse continente, e para uma volta ao redor do mundo, o naturalista Charles Darwin, que há mais de 200 anos descreveu a teoria da seleção natural. E revolucionou a forma como a gente vê a vida, revolucionou a biologia. Então, a gente está aqui hoje mergulhando num lugar praticamente histórico. Capitão tomando mate. Como se chama? Chimarrão. Aqui podemos ver onde termina a pista do aeroporto. Creio que a particularidade mais linda que temos nessa zona são os bosques de algas. Lugares tão lindos onde ocorrem esses ambientes é onde estamos indo agora para que conheça e desfrute um pouco desses lugares. Chegamos no nosso ponto de mergulho. Essa aqui é uma ilha já bem aqui protegida. O Shuaia está atrás da ilha. O vento hoje é de norte, que vem das montanhas. Aqui a gente está recebendo o vento direto das montanhas do Shuaia. E é um vento bem gelado. Esse vento aqui está até desanimador para entrar na água. Mas essas são as condições, aliás, são condições até mais leves do que a gente vai encontrar na Antártida. Então, isso aqui funciona muito bem para uma preparação, que é o que a gente veio fazer. E a gente vai mergulhar nas florestas de Kelps, que são algas gigantes, algas que chegam até 20 metros de altura, desde a sua base até a superfície. A gente mergulha por elas, porque a vida também encontra abrigo ao redor dessas águas. Uma verdadeira floresta submarina. E não vejo a hora de cair na água para ver o que vai acontecer. O pessoal aqui já está se preparando, arrumando o barco. E chegou a hora da gente se preparar para poder encarar a água gelada. Está bem frio. Será? Será que a gente vai mesmo? Sim, sim, sim. Isso é. Bom, aqui são 15. A ideia é ir até lá. Ir naquela floresta, naquelas pedras. Nessa floresta aqui e depois voltar. Se vermos uma coisa boa, podemos ficar. Sim, sim, sim. Para as fotos, tudo. Claro, o que você quiser. Aí a gente vê. Se estiver muito bom, se você quiser, nós podemos. Sim, é bom. Se você gostar, temos o dia todo. Cara, a gente tem já. Agora é a parte mais difícil. Colocar a roupa. Pezinho para esquentar. Essa é só a primeira camada. Antes de você ir para o banho. Perfeito. Vai parar. Oh, não, saliu isso. E o mais importante para encarar as águas geladas são as proteções térmicas da roupa de mergulho. Neste caso aqui, estamos usando uma roupa seca. Ou seja, uma roupa que não permite o contato da minha pele com a água. Agora que vem a parte mais difícil. É um sistema de aquecimento elétrico para as mãos. Algo que aqui provavelmente não precisaria, mas na tarde que vai fazer diferença. Então já estou testando aqui mesmo. Bom, e esse é uma roupa seca. É uma roupa que não permite a entrada de água. Então a gente tem selos que fazem com que a água fique por fora e eu não fique molhado. É a única forma de fazer mergulho. Certo nível de conforto nessas águas. Vamos lá, né? É a hora. Chegou a hora. A primeira sensação foi uma sensação de alívio. De perceber que não entrou nenhuma água gelada dentro do meu equipamento. O primeiro encontro que eu tive foi com um animal muito característico aqui do Shuaia. A centoia, que é o caranguejo-rei. Um caranguejo muito grande que habita as águas geladas. E também é como uma iguaria aqui, um prato típico do Shuaia. A gente também encontra outros pequenos crustáceos, que são outros caranguejos. Um pouco menores, que se agrupam também nas algas para proteção e também encontrar alimento. As águas do canal do Pigo são muito ricas em nutrientes. Então a gente encontra animais que estão no início da cadeia alimentar. A maior parte dos animais são invertebrados. Não tinha muito peixe por aqui para ver. Tive a sorte de encontrar um. E o maior que encontrei era mais ou menos desse tamanho aqui. Mas foi o maior peixe e o Mariano me disse que era algo um pouco raro de se encontrar em um mergulho como ele. O que mais encanta nesses mergulhos também são as estrelas do mar. Existem muitas formas de estrelas aqui. Uma conhecida como estrela-sol, que tem vários tentáculos. Muito bonito de observar. Outro encontro muito curioso foi com um pequeno polvo que a gente encontrou quase no final do mergulho, em cima das rochas. E o polvo é um animal muito inteligente. Então a gente não quis perseguir, nem incomodar muito. A gente chegou próximo e ele se mandou. E esse foi nosso breve encontro. E é muito impressionante ver toda essa riqueza que tem aqui debaixo d'água. Tiveram mergulhos no fim do mundo. Tudo certo. Bastante invertebrada. Floresta de kelpos. Mais de uma hora de fundo. Até porque tá tudo muito bem. Agora a fernalha é só. Mas vale a pena. Água fria. A 8 graus. No final do mergulho eu comecei a sentir frio. Não significa que eu vou ter que melhorar um pouco mais o isolamento. A roupa que eu tô usando por baixo. Mas fora isso, tudo perfeito. Sempre a melhor parte é tirar o equipamento. Mas se não fosse por isso aqui, não dava pra mergulhar. Muito bom. Muito bom, Cristiano. Conseguiu realizar o teste com sucesso. E eu me sinto agora pronto pra encarar as águas geladas. Mas antes, a gente tem um longo caminho pela frente. A gente tem que atravessar a passagem de Drake. Esse aqui é a nossa casa pelas próximas duas semanas. Com ele a gente vai pra Antártica e vai realizar os mergulhos nas águas geladas. Como toda embarcação, como toda expedição, a primeira parte é conhecer mais sobre o navio e aprender sobre os procedimentos de segurança. E é importante saber porque o caminho pra Antártica não é tão fácil também. A gente vai passar pela passagem de Drake, que é conhecida por altas ondas e mar muito revolto. Muitos navegadores temem cruzar o Drake. Eu aproveitei pra conhecer um pouco mais sobre aquele continente. Então, participei de algumas palestras com os nossos guias. Agora a gente vai entrar aqui na cabine de comando. Segundo capitão aqui, ele tá até um pouco assustado com a calmaria. Porque como se diz no mar, antes da tempestade sempre tem uma calmaria. Então, pode ser que as coisas mudem bem rápido aqui na Antártica. Segundo dia, no canal de Drake, foi uma travessia muito tranquila até agora. Outro dia tava sol, tava bem, até quente pro lugar. Mas agora, mais perto a gente chega na Antártica, mais frio e via que o mar já tá começando a ficar um pouco com a calmaria. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bastante vento! Nós que não damos assustado, né? Muito frio, muito frio. Dá pra ficar muito tempo, sem dúvida. Logo ali, ó. Vamos dar luz. Olha o primeiro que estiveram. Aqui, o primeiro a estiveram. Ali no fundo está a Ilha Smith. Seu ponto mais alto tem 2.100 metros, seu ponto Foster. E é a nossa primeira ilha aqui na Antártica. O que significa que a gente já está no continente antártico, em águas antárticas. E logo chegaremos em terra. É impressionante como uma coisa tão simples. Montanhas, meio do mar, gelo. Tão simples, tão elegante, tão bonito, tão fascinante. Incrível. Ficar aqui o frio até vai embora. Só de ficar observando toda essa magnitude, essa beleza que é esse cantinho gelado do nosso planeta incrível. 5 da manhã, que a gente já avista a Terra firme, estamos chegando na Antártica. Nosso ponto final aqui. O céu está lindo. Depois de conhecer o fim do mundo, passar dois dias cruzando o Drake, chegamos finalmente à Antártica, o continente gelado. Mas a nossa aventura aqui continua na semana que vem. O céu está lindo. Demais! Demais! E olha, é claro que o Christian está aqui no palco para contar mais sobre a primeira parte dessa aventura gelada, né, Christian? O que a gente pode esperar da Antártida? Dá um spoiler para a gente. Olha, é um lugar fascinante. Eu achava, já achava que ia me encantar com o lugar. Você não tinha ido? Eu sou curioso. Nunca. Nunca tinha ido? Nunca. E não é que por falta de destinos aqui, né? Incrível. Foi a minha primeira vez que eu estive no meu sétimo continente. Então, completei. Eu achava que eu ia ficar encantado, mas eu fiquei fascinado. Minha vontade era de sair do barco, encontrar um lugar e ficar lá uns três meses direto. Coragem! Bom, mas também, né? E agora, essa... Eu também nunca fui. Fantástico. Mas a gente sabe que essa paisagem... Você mesmo já mostrou aqui paisagens glaciais, assim, muito fortes. O que tem de diferente lá? Você que também já conheceu lugares do mundo gelados, assim. Eu acho que o mais bonito pra mim é a simplicidade. Assim, são poucos elementos. É gelo, branco e azul, com uma composição muito cantadora. E o silêncio. O único barulho que a gente escuta são os barulhos dos animais. Às vezes uma ave que passa voando, uma baleia que respira. Então, é um lugar que te conecta muito. Você precisa estar muito conectado com o lugar. Bem interessante demais, né? Agora, Christian, eu fiquei curiosa. Você ficou com... Deu medo ali de fazer a passagem de Drake? Olha, eu tinha expectativas. Eu queria ver aquela... Você queria? Eu queria balanço. Você queria emoção. Eu queria emoção. Mas a gente teve sorte e a gente pegou o famoso Drake Lake. Drake que tava uma lagoa. Foi tranquilo a viagem inteira. O que ajudou muito nas nossas preparações. Deu pra gravar mais, deu pra poder preparar e chegar lá pronto pra curtir o continente. O cara ainda dá essa sorte, que é incrível, né? Ainda dá essa sorte de pegar a passagem dele, que geralmente as pessoas vão com cuidado ali, né? E você foi pianinho. As histórias do Drake são muito encantadoras também. O nome mesmo recebe do Francis Drake, do pirata, que tentou cruzar, perdeu todos os seus barcos lá. Voltou, sobreviveram. O vídeo é naufrágio, ele vai apesar. Estamos fazendo alguém novamente rá todos os seus barcos. T Leitura, se separa todos os seus barcos lá могут essa maneira. ля.